Música Nossa equipe de reportagem acaba de flagrar uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta aqui na esquina da rua 8 com a avenida Piauí, aqui no centro da cidade de Gurupi. Neste exato momento a polícia militar está realizando o controle do tráfico de trânsito e também está fazendo registro da ocorrência deste grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira. O acidente aconteceu após a motocicleta colidir na lateral da caminhonete e o motociclista veio a cair da moto. Logo depois o serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para atender a vítima que ficou gravemente ferida e precisou ser encaminhada até o hospital regional de Gurupi. A polícia científica esteve no local para realizar a perícia técnica que vai apontar as causas do acidente. Legenda Adriana Zanotto